O que você está fazendo? Estou falando com você, o que você está fazendo? Dating. Verídico e inspirador. Eu preciso dizer a sua família o que está acontecendo com você. Jake Gyllenhaal é merecedor de um Oscar. Eu vou andar com você novamente. Stronger. Força de Viver. 2 de novembro nos cinemas.